Eu sei que vocês adoram essas listas de melhores episódios, melhores personagens, melhores... Enfim, melhores tudo. Tudo, 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 tudo. E é por isso que você vai saber agora mesmo quais são os 10 melhores episódios de Chapolin. Então, pegue a sua pastilha de polegarina e vem com a gente. Galera, antes de começar eu preciso dizer que a gente não pensou em nenhuma hierarquia não, viu? Os episódios que eu vou falar aqui não vão de piores para melhores ou vice-versa. Todos são igualmente maravilhosos. E para chegar nesse resultado, levamos em consideração os comentários que vocês deixaram para a gente na aba da comunidade aqui do YouTube. Muitos inscritos responderam. Mas também levamos em consideração as nossas opiniões pessoais, o que os fãs falam por aí em vários sites, pesquisas de fóruns, nossa memória afetiva, as estruturas de episódios e muito mais. E nós também tentamos variar bastante as abordagens de cada episódio. E exatamente por isso foi muito difícil. As histórias de Chapolin mudam totalmente de um episódio para outro. Em um ele está na neve, em outro ele está numa tribo perdida e do nada ele está no Velho Oeste. Então, se o seu episódio favorito não aparecer por aqui, não precisa ficar bravo, tá? Ele não deixa de ser maravilhoso por causa disso. Quem sabe entra numa parte 2 se vocês gostarem desse vídeo, né? E como nós somos o Vila do Chaves e amamos esse seriado, o primeiro episódio que eu vou comentar aqui é O Ser Pequeno Tem As Suas Vantagens. E, bom, por motivos um tanto quanto óbvios, né? Chapolin e Colorado não contavam com minha astúcia. Esse crossover épico tem os dois personagens mais famosos e mais queridos do Bolanhos. É simplesmente genial. Até mesmo porque em 76, que foi o ano em que esse episódio foi produzido, Chaves era um sucesso estrondoso. Talvez até um pouco mais do que o próprio Chapolin. Então, nada melhor do que pegar um embalo. Verdade que você é o Chapolin Colorado de verdade? Sim. E você? Não, eu não. Aqui eu tenho dois pontos principais. Primeiro de tudo, é o talento e a capacidade do Bolanhos em conseguir interpretar dois personagens tão diferentes em um único episódio. É uma coisa meio surreal. E segundo que Chaves era muito ambientado em cenários fixos. Então foi uma ótima sacada levar o Chapolin pra ser o centro da história lá na vila. Inclusive com o super-herói sendo chamado pra acalmar os ânimos da dona Florinda que sempre acaba batendo no seu madruga. Agora é questão de esperar um pouco pra ver se realmente ela abrandou o seu coração. O que ele não faz pra ajudar os fracos e oprimidos com as suas pastilhas encolhedoras, hein? Não contavam com sua astúcia? Afinal de contas, se tem uma coisa que o Chapolin sabe escolher, são armas e acessórios. O que dizer da buzina ou corneta paralisadora? Também é chinês. E agora, Chapolin? Olha! Um dos episódios mais interessantes em que ela aparece é exatamente a volta da corneta paralisadora. É muito difícil escolher apenas uma história. Mas essa aqui é aquela em que o seu madruga manda a Florinda, que é a sua filha, se casar com um rapaz apenas porque ele tem muito dinheiro. Aqui a gente consegue ver todo o poder da corneta, que é uma arma e tanta. E o grande destaque vai pro Carlos Villagran. A forma com que ele consegue manter a sua atuação diante de situações tão absurdas é, assim, impressionante. Eu tô lembrando aqui, sabe uma coisa que eu achei bem curiosa? Na aba da comunidade aqui do YouTube, muita gente comentou falando que adora qualquer episódio que aparece a buzina. E isso me faz pensar como diversos elementos de Chapolin se tornaram tão próximos do público brasileiro. Assim, é muito fácil bater o olho em uma corneta e lembrar da corneta paralisadora. Da mesma forma que a gente vê muito comumente com Chaves. Então, como mensurar um impacto em todo o país diante de um episódio como Sai de baixo que lá vem pedra. Ou melhor, AEROLITOS! Sério, só de falar em qualquer canto do país, AEROLITO, Alguém vai pensar nesse episódio de tanto que marcou. A história também é muito engraçada, Com o Ramon Valdez correndo por todos os lados, Super empolgado com os seus aerolitos. Mas eu adoro a simplicidade dos objetos, Que nitidamente são feitos de isopor. E mesmo assim, a gente compra a ideia e entra na imaginação do Chespirito sem pestanejar. E claro, a chuva de aerolitos também é muito boa. Tanto é que virou uma das camisetas que eu mais gosto. Agora, o senhor sim tem muito amor à camisa, não é? Claro que sim. Por isso que o senhor nunca troca ela. E o motivo pelo qual convocam o Chapolin para ajudar também é muito bom. É só achar um caderninho que ficou perdido ali no meio com tanta pedra, Ou melhor, aerolito, caindo por todo lado. E no final somos coroados com essa piada. Esta chuva de aerolitos foi uma coisa sensacional. Devo anotá-lo no meu caderninho de notas, Porque senão eu posso esquecer os detalhes. A minha cabeça não anda muito boa, não é? Deixa eu ver o que eu vou. A imaginação do Bolanhos aparentemente não tinha muitos limites. Até mesmo porque ele foi buscar uma referência numa criatura Que supostamente vive no Himalaia. E levou isso para o México. Tô falando do Abominéve Homem das Naves. Ou melhor, Abominável Homem das Neves. Eu já falei sobre esse episódio em outros momentos, Mas vale a pena ressaltar os pontos positivos dele aqui também. Primeiro de tudo, é a qualidade da produção e da iluminação Que faz uns jogos de luzes e sombras muito legais. Ponto positivo total. E segundo, que a caracterização do Ramon Valdez como o Abominável Homem das Neves É de aterrorizar qualquer criança. Em experiência própria. E terceiro, o roteiro é hilário. Como? Sete frio e calor ao mesmo tempo? É que meu pai era de Cabo Frio e minha mãe da pousada do Rio Quente. Esse episódio reforça uma coisa que eu sempre pensei. Chapolin, de fato, não é algo para o público infantil. É claro que as crianças também adoram e continuam adorando o super-herói. Mas eu creio que ele foi criado para entreter uma galera um pouquinho mais velha. Ainda que fosse classificado para todo o público. Este é um programa A, apto para todo o público. Siga o meu bom. E como o Chaves acabou se tornando um fenômeno muito grande aqui no nosso país, atendendo bastante o público infantil, ainda que ele também seja criado para toda a família e não exatamente é um programa para crianças, Acabamos colocando Chaves e Chapolin tudo dentro do mesmo pacote. Ou até mesmo dentro do mesmo sleeping bag. E é claro, isso é só uma análise bem superficial, porque não importa criança, adulto, idoso... Se você é jovem ainda, amanhã velho será e a gente já aprendeu isso muito tempo atrás, né? Não importa a idade, assistir Chaves e Chapolin é necessário e maravilhoso o tempo todo, tá? Essa criatividade em buscar referências tão distintas é perceptível em vários episódios. Tanto é que o Bolanhos foi do Himalaia para o Egito. Em uma múmia bastante egípcia, três arqueólogos encontram vários perigos enquanto estão em uma pirâmide e bom, temos mais um episódio maravilhoso. Pensa só no trabalho que deu para conseguir fazer apenas uma piada dentro do episódio, de forma que a gente conseguisse encontrar o gatinho ali no meio do desenho e também formasse a palavra banhos, ou seja, banheiros. O que é isso? Vejam só, são tábuas antigas com escrituras hieroglíficas. Aqui está uma figura estilizada de um gato. Como sabem, os egípcios adoravam muitos animais. Isso é muito incrível e entre tantas coisas legais que acontecem no episódio, temos também a parte do encenamento, que foi algo muito recorrente nas obras do Chespirito. Mesmo fazendo piada, ele dá um jeito de transmitir um conhecimento, ainda que de forma breve, sobre a cultura egípcia. E uma outra forma que ele encontrou de transmitir esse conhecimento foi adaptando histórias clássicas, como por exemplo, Romeu e Julieta. Mas é claro, de um jeito diferente. Se você não se lembra ou não conhece essa história de Shakespeare, as famílias dos dois apaixonados não se bicam de jeito nenhum. E em Chapolin, isso permanece. Tanto é que o Chapolin tenta convencer o pai da Romieta de que o Julião é um cara bacana e eles devem se casar. Mas é claro, ele não encara isso de uma forma muito legal. A história tem todo o ar clássico das piadas de Chapolin. A produção também é muito boa e ela é dividida em duas partes. Ah, e além de tudo que o Chapolin sabe fazer, ele mostra que também manja do violão. Aliás, tem muitas adaptações em obras clássicas de Chapolin. Com certeza isso dá tema para um vídeo muito interessante. O que vocês acham? Eu acho... Esqueça do Chapolin colorado. E também aproveita para mandar a resposta da palavra-chave, que é Qual é a sua adaptação preferida? Tem o Cirano de Bejerac, Fausto, Dom Juan Tenório, enfim, tem muitas. Eu não poderia deixar de falar de episódios em que aparecem os vilões emblemáticos de Chapolin, porque afinal de contas, eles são parte fundamental das histórias. O que dizer do episódio? A revolver dado não se olham as balas, em que o Quase Nada bota o maior terror em todo o mundo do povoado. Esse episódio é muito bom por vários motivos. O ambiente, o roteiro, a atuação do Villagran, que é totalmente diferente daquela em que ele era o cara engomadinho. A caracterização do Ramon Valdez como velhinho e... ele também mandava muito bem, hein? Eu adoro esses momentos em que a gente percebe que eles se doavam de corpo e alma em cena, pois afinal de contas não devia ser nada fácil fazer isso. E lá no final do episódio, rola toda uma confusão ao melhor estilo briga de bar, com cadeira, isopor e ratoeira voando pra todo lado. Esse ambiente de velho oeste acabou se tornando uma das marcas registradas do seriado. E o episódio, a lei da marreta biônica, também merece estar aqui. Primeiro que essa história chegou ao Brasil somente em 2018. E aí a gente percebe quanta coisa boa nós não vimos durante esse tempo todo. E quanta coisa boa a gente não viu até agora. Aqui, outro vilão terrível aparece. O Racha Cuca. Um dos bandidos mais temidos de todos os tempos. Até que... Até que enfim te peguei, Racha Cuca. A história é ótima, tem uma variação de ambientes bem interessante, os cenários são bem feitos, o movimento de câmera é diferente. Enfim, tudo contribui. E por falar em movimento de câmera, repara nessa cena. É diferente de praticamente tudo que você viu no seriado. E lógico, o Chapolin com esse chapéu de cowboy com espaço para suas anteirinhas de vinil é um show à parte. Mas mesmo com Carlos Villagran e Ramon Valdez fazendo vilões bem famosos, eles mostram que também mandavam muito bem quando eram os mocinhos. Em documentos confidenciais, temos um ótimo exemplo disso, que fica ainda melhor com Florinda e Rubem Aguirre fazendo os vilões. Bem inusitado, né? Esse episódio reúne alguns pontos bem interessantes, além dessa questão de fazer os atores interpretarem personagens bem distintos. Também tem uma história muito criativa, até mesmo porque o Chapolin é chamado pelos vilões, que não é algo que acontece com muita frequência. E agora quem poderá nos ajudar? Eu! E principalmente, conta com elementos e cenas que se tornaram marcantes em nosso país, como por exemplo, esse quadro. Obrigado. E a cena do polegar vermelho ouvindo toda a conversa que está acontecendo do outro lado da parede é... sem palavras. Eu gostaria de experimentar. Ah, vamos lá, faça um biquinho. Só mais um. Eu já te disse que não. Eu sei que eu já falei de muitos episódios bons, mas ainda tem vários outros. É por isso que nós deixamos um post lá no nosso Instagram, que está aparecendo aqui do lado, e também está na descrição, para que vocês contem para nós quais episódios vocês mais gostam de Chapolin. Então, siga a gente lá e responda no post que fizemos. Mas eu não poderia deixar de falar do episódio Como Tornar-se Um Herói, que conta com um dos elementos mais importantes da concepção do personagem, sua vulnerabilidade. Toda a história se baseia no polegar vermelho ajudando o personagem do Rubem Aguirre a se tornar um herói, só que o único problema é que ele enxerga muito mal. Mas é muito mal mesmo. Aconteceu alguma coisa, senhor? Nada, por quê? É que me pareceu que o senhor estava chorando. É que eu estou tentando ver que horas são no meu relógio. Mas mesmo assim, o Chapolin se propõe a ajudá-lo da forma que pode, e mostra que heróis devem se exercitar e levantar pesos. E lá no final, a mensagem que o Chapolin deixa usando seus óculos de grau e ajudando outra pessoa a se tornar um herói é muito poderosa. Principalmente porque poucos episódios depois, o X-Espirito deixou de gravar o programa. E o que ele falou de uma forma muito sutil, é que o Chapolin era mais um humano que tentava dar o seu melhor em todas as situações e ajudar a galera. Ele não era muito forte, nem muito inteligente, nem muito alto, nem mesmo enxergava tão bem. Ele só era humano e ainda assim, estava estendendo a mão. E você, o que achou dessa seleção de episódios? Gostou? Não concordou com alguma coisa? Preferia ter outro episódio por aqui? Quer uma parte 2? Enfim, mande a sua sugestão pra gente, fale o que você achou desse vídeo aí na aba de comentários, porque você sabe, a gente sempre está lendo tudo. E é claro, como a gente já fez antes, se vocês agora querem ver um vídeo sobre os piores episódios de Chapolin, piores não, piores, manda nos comentários também. Já que você está comentando, não esqueça também de deixar o seu like, porque cada joinha faz toda a diferença pro nosso trabalho. E também se inscreva aí no canal. Literalmente você vai dar dois cliques e você só tem a ganhar. E enquanto você está aí curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, já se prepara pra assistir mais vídeos do Vila dos Chaves, hein? Clique em qualquer um desses dois aqui que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Se você já assistiu, clique em qualquer um desses dois que você vai se divertir bastante mesmo assim. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.